Para dar o primeiro susto, Belete cruzou e Edu quase marcou. No primeiro tempo foram várias chances desperdiçadas pelos paulistas. Já Marcelinho mostrou ao longo da partida porque é 100% bom de bola. No primeiro gol ele entrou driblando pela esquerda e topou na saída de Veloso. Marcelinho só não brilhou sozinho porque Guilherme também deu um show. No gol de empate o atacante se abaixou para fazer de cabeça. A partida igual no placar começou a ficar desequilibrada com a expulsão de Clayson no segundo tempo. Mesmo assim o Atlético ainda marcou mais um com Guilherme. Em nova cabeçada certeira, 2 a 1. No ataque seguinte Carlos Miguel cruzou e de novo ele, Marcelinho, empatou o jogo. A vaga já estava decidida a favor do São Paulo. Mas foi o Atlético que acabou marcando o gol mais bonito da noite. Guilherme num toque de craque, de calcanhar, deixou o Ramon na frente de Rogério para fazer 3 a 2. Mas favorecido com a expulsão também do atacante André. Com dois jogadores a mais e com Marcelinho sem perder uma única oportunidade, o São Paulo igualou de novo o placar em 3 a 3. Tricampeão brasileiro, duas vezes campeão da Libertadores. E do mundo, o São Paulo tem agora a chance de conquistar um título inédito na Copa do Brasil. Mas o time vai ter pela frente um adversário perigoso. Vamos ver né, ainda tem o Cruzeiro pela frente, nós temos o primeiro jogo quarta-feira no Morumbi, depois da decisão aqui no Mineirão. Vai ser um jogo difícil. São Paulo até então nunca conseguiu chegar tão longe na Copa do Brasil e a gente espera ser campeão. Olha o Marcelinho, golaço!